Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo nós vamos falar sobre a turma do cangaceiro Nós vamos falar mais um pouco sobre a banda logo após a vinheta Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Weasley Roda a vinheta e vamos ao vídeo Pois é rapaziada, se tem uma banda de arrochadeira que está fazendo um grande sucesso E a cada dia que passa vem conquistando um maior número de fãs É a turma do cangaceiro Pois é, hoje nesse vídeo nós vamos falar mais um pouco sobre a banda O que é que a turma do cangaceiro faz diferente para chegar a esse sucesso Em meio a essa crise dessa pandemia e em meio a essa crise da arrochadeira Mas primeiramente para nós falar o que vem acontecendo Nós temos que falar um pouco sobre canga Quem é canga da turma do cangaceiro? Se você já conhece mais um pouco da história dele É bom você ficar nesse vídeo também, como eu falo direto aqui Informações nunca é demais E se você não conhecia o cantor, você vai conhecer nesse vídeo aqui agora Então puxa o banco, senta aí que lá vem história É Manuel Aguiar Santos Popularmente conhecido como turma do cangaceiro ou canga Canga nasceu no ano de 1999 na cidade de Manuel Vitorino, na Bahia Canga começou a sua carreira nesse meio artístico ainda criança Pois ele começou sendo locutor de um jogo online E logo mais isso progrediu e ele começou a ser locutor E lá na rádio ele era meio que humorista Talvez você já percebeu esse lado de canga aí sendo humorista Lá no seu perfil oficial no Instagram, com brincadeiras Sempre bem humorado Vem desde sua infância Como eu falei, ele era humorista lá na rádio E também foi lá na rádio que ele recebeu esse apelido de cangaceiro E logo depois também, vamos falar um pouco como foi que surgiu o nome da banda aí Turma do cangaceiro E logo ali que ele tava na rádio, ele foi lá e entrou na igreja e começou a cantar na igreja E lá na igreja ele se inspirava muito em MC da Leste E logo depois ele criou uma banda com seus amigos Se eu não me engano, deixa eu ver como era o nome da banda, cara Nossa, eu esqueci o nome da banda agora nesse exato momento Nossa, cara Olha, eu esqueci o nome da banda aqui pra vocês Mas eu vou deixar aparecendo aqui pra vocês Mas só no ano de 2016 É que ele criou a banda Turma do cangaceiro Mas por que esse nome Turma do cangaceiro? Por sinal, um nome assim meio que inusitado Que ninguém ia esperar que na rochadeira alguém ia colocar o nome Turma do cangaceiro Quando fala assim, Turma do cangaceiro, o que vem assim na nossa mente É que o cara é do cangaceiro, aquele cara lá da roça e tal Então, Turma do cangaceiro é porque como eu falei anteriormente lá na rádio Ele recebeu essa apelida aí de cangaceiro Já como ele colocou Turma no nome da sua banda É porque juntou o grupo todo e ele colocou Turma do cangaceiro E como eu falei, em 2016 ele criou a banda E no início, o canga sofria bastante crítica Pois as pessoas falavam que sua voz parecia muito com a voz de rei da Cacimbinha Eu, Emerson Isles, particularmente, eu não vejo muito coincidência nas duas vozes E você, acha coincidência na voz de Turma do cangaceiro e rei da Cacimbinha? Comente aqui E canga começou no gênero muito pequeno, desacreditado de várias pessoas Quase ninguém, quase nenhum público acreditava muito em Turma do cangaceiro Quando ele surgiu ali no ano de 2016 Já que no ano de 2016 tinha várias bandas de arrochadeira Que estava fazendo bastante sucesso Como a Vingadora, o próprio rei da Cacimbinha A banda Luxúria, Neto LX E Turma do cangaceiro surgiu ali pequeno E logo, dias após dias, ele foi tomando seu espaço no gênero E já em 2019, Turma do cangaceiro já mostrou para o que veio Com a música, com várias músicas de sucesso que com certeza você já conhece Eu parei mais de colocar músicas nos meus vídeos devidos aos direitos autorais Mas mesmo assim, eu vou deixar essa música aqui de Turma do cangaceiro Que com certeza você conhece Vamos ver Vai devagar, só gostosa Devagarinho que ela gosta As minas da vila... não As minas da vila é foda Joga a bunda na tropa Vai devagar Mexe e quebra na cintura Bunda balançando Balançando bunda, vagabunda balançando Balançando bunda, bunda balançando Balançando bunda, vagabunda balançando Balançando bunda Pois é, rapaziada A música dessa música, ritmo diferente, é muito top E logo ali, Turma do cangaceiro foi tomando seu espaço E agora em 2020, ele é considerado por muitos Como o melhor cantor de Arrochadeira na atualidade Mas será que isso é verdade mesmo? Deixa aqui nos comentários Pois os seus comentários Ele é muito importante para você Turma do cangaceiro É ou não é o representante da Arrochadeira De 2019 Até agora Em 2020 E eu, Emerson Weasley Separei algumas hipóteses Que provavelmente Tenha sido o carro-chefe Para a Turma do cangaceiro Chegar ao sucesso Como eu falei anteriormente No início do vídeo No meio dessa pandemia E no meio da crise da Arrochadeira E a primeira coisa Que eu observo muito Na Turma do cangaceiro E com certeza Isso fez muita diferença na vida dele É a persistência Pense em um cara que é persistente É Turma do cangaceiro O cara que sempre vem batalhando O cara que sempre vem lutando Sempre vem atrás da perfeição Lutando, lutando, lutando Então Essa coisa aí De você lutar sempre pelos seus sonhos Com certeza Foi o carro-chefe Para a Turma do cangaceiro Hoje ser um Dos cantores Que está mais fazendo sucesso No nosso gênero Outra coisa Que com certeza É o carro-chefe Para a Turma do cangaceiro Embora ele seja um cara De 21 a 22 anos Mas ele é um cara muito bom Em informática Eu não sei que vocês sabem Mas é Turma do cangaceiro Ele mesmo é o seu produtor Ou seja Isso faz uma diferença enorme Quando um artista Ele vai gravar um CD Em certos estúdios Chega lá Os caras ficam com meio que ignorância Não quer gastar tanto tempo Para produzir um cantor Não quer gastar o seu tempo Digamos de passagem Já quando o cantor É o seu próprio produtor Ele tem todo o tempo Do mundo Faz todos os seus ajustes Ali que está precisando Na música E com certeza Isso faz muita diferença E a outra coisa Que eu vou falar aqui Para vocês Que com certeza Fez a diferença Para a Turma do cangaceiro É justamente Isso dele ser O seu próprio Produtor musical Nessa hora Nessa pandemia Em que O artista Tem que ser muito bom Para se manter Se nós formos analisar Nos principais canais De divulgações Hoje de Arrochadeira Que é Conquista CDs Jaca CDs Tops da Arrochadeira Se você for analisar Toda semana A Turma do cangaceiro Está lançando Algo novo No mercado E isso É muito importante Como eu falei No vídeo que eu fiz anteriormente Falando sobre a banda luxúria Se você não viu Vou deixar até o link Aqui na descrição O que é que estava acontecendo Com a banda luxúria É isso que a Turma do cangaceiro Faz ao avesso Da banda luxúria Todos os dias Os caras estão lançando Algo no mercado Quanto todo dia A Turma do cangaceiro Está lançando um remix Aí no mercado Para a galera Para você falar de remix Para vocês que acompanham A Turma do cangaceiro Sabe muito bem Que ele faz muito remix De MC Drica E saiu aí Uma notícia Não saiu uma notícia Não Ele mesmo deixou lá Em seu perfil Oficial No Instagram Que ele vai fazer um feat Com o MC Drica Ela chamou ele aí Para fazer esse feat É deixar um pouco Um pouco desse vídeo E eu vou mostrar aqui Para vocês Vamos ver Rapaziada Eu tenho uma parada Para falar para vocês Nunca desista do som de vocês Seja qual for Tá certo Vai tentando Vai tentando Uma hora Tem um setor Eu chamo no Whatsapp E quer gravar uma música Comigo Então pô Dá para você ver o bagulho Tá ligado Tem muito tempo aí Lutando para fazer Meu som chegar E tal E hoje Um artista Que é estourada Tá ligado Estourada MC Drica Me chama Para cantar Uma música Com ela Então Estou feliz Para caramba De verdade Acho que foi O dia mais feliz Da minha vida É hoje Então Não desista do som de vocês Seja qual for Continue aí lutando Que a hora dá certo Deus vai te abençoar Tá certo Tropa E vamos trabalhar Espero que a música Com a dica Dê certo E é isso Beijo Também passar para agradecer Todos vocês Porque sem vocês Agradecer primeiro a Deus E segundo a vocês Porque sem vocês O canga não era nada Vocês que ajudam aí Ouvindo minha música Divulgando Então eu devo muito a vocês Tá certo Eu sempre E vamos aqui Vamos trabalhando Vamos gravando E com certeza Vai vir coisa boa para nós Fé em Deus Fé em Deus É nóis tropa Pois é rapaziada Para vocês verem Para quem era Turma do cangaceiro E quem é Turma do cangaceiro Hoje Quatro anos depois O cara fazer um feat Com uma das principais Cantoras de funk Da atualidade Eu sei que não é algo Tão conveniente Funk com a rochadeira Mas esse é o momento Do cara Já que para você Analisar Turma do cangaceiro Ele é um cara Que se inspira muito Em cantor de funk Então para isso Para ele É uma grande vitória E a outra coisa De turma do cangaceiro Eu vou ter Que vocês vão ter Que assim É Emerson Bem pensado mesmo Que nós Nós temos uma visão Nós que gostamos Da rochadeira Nós temos essa visão Mas turma do cangaceiro É a prova viva Que para a rocha Que para um cantor De a rochadeira Fazer sucesso Não precisa Estar No escritório Dos Moura Isso É verdade Não desmerecendo Os Mouras aqui Porque todo mundo Todos nós aqui Sabemos Que a galera que acompanha A rochadeira Praticamente 90% das pessoas Que acompanham a rochadeira É fã de Ricardo E Rafael Moura Mas com certeza Turma do cangaceiro É uma grande prova disso Que para fazer sucesso Na rochadeira Não precisa você Fazer parte Da empresa dos Mouras E sim Você se dedicar Ao seu trabalho Ao máximo Pé no chão Sempre Porque Isso é muito bom Se você for analisar Você chega 3, 4 horas da manhã Você vai ver Turma do cangaceiro Lá fazendo live Com seus seguidores Cara Isso é muito importante Eu quando Às vezes Eu vou lá De uma assistida Mas cara Isso é demais Você nunca Nunca Você nunca Viu um artista Fazer isso Que turma do cangaceiro Faz Nunca 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 É isso Eu te digo De certeza Se você nunca Você nunca Viu Ainda mais Pelo momento Que ele Está vivendo Agora Isso é muito Bom Bom Gente O vídeo Ficando por aqui Foi só Falando um pouco Sobre turma Do cangaceiro O que você achou Desse vídeo Deixe aqui Nos comentários Se você gostou De verdade Mesmo Se inscreva Nosso canal Ative O sininho De notificações Deixe seu like Me sigam No meu Instagram Arroba Emerson Eisley Tamo junto E espero você No próximo